Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. 7h58 da manhã, cheguei da minha caminhada, gente, por isso que eu tô assim, ó, toda vermelha, toda suada. Já paguei, graças a Deus. Fizemos 7km 400, mais ou menos isso. E vou começar mais um vlog aqui no canal, já tô gravando também o vídeo do nosso projeto Emagrecendo Com Primazei. E seguir a dica de vocês. Vocês falaram, Pri, você que tem sinusite crônica, usa boné, que aí não pega friagem. Aí, eu achei esse boné aqui, ó, eu tinha pego pro Caí, que já faz tempo, né? E ele nem usou. Aí, depois eu vou lavar ele, porque de ficar parado, fica meio sujinho, né? Aí, eu fiz o teste hoje e deu certo. Aí, tampou bem aqui a testa, né, ó, aí deu pra caminhar. Mas é isso, pessoal, bora começar mais um vlog aqui no canal. Eu vou fazer meu café da manhã agora, Xande já foi tomar um banho. Eu espero, porque a hora que eu paro, aí começa a suar mais, né? Então, eu dou um tempo. Mas, já tô arrumando aqui as coisas pra gente fazer o nosso café. Bora lá pra mais um vlog e quero desejar um dia abençoado a todos vocês. 8h21, montei meu café da manhã aqui, pessoal. Peguei duas fatias de queijo branco, esse aqui é aquele meia cura. Dois pãozinhos de queijo, acabei de assar aqui. E vou pegar uma banana pra comer depois, só que eu vou comer separado, depois que eu tomar o café, tá? E aqui eu coloquei café com leite, sem açúcar e sem adoçante. Aqui em cima é a espuminha do leite, tá? Fica bem gostoso, ó. E também tira aquele amargo, sabe, do café sem açúcar. Ah, como que você fez, Pri? Eu tenho essa cafeteirinha aqui, ó, que ela é conhecida como cafeteira italiana, né? Aí eu coloco o leite aqui, esquento, depois eu coloco a tampa aqui, bombeio pra baixo, fica assim, ó. E é leite puro, ó, ó lá. Ele fica bem espumoso, tá vendo? Tomei meu café da manhã, já coloquei todo o lixo pro coletor. Vou ver se depois eu coloco uma roupinha pra lavar, que é essas daqui, ó. Eita! Ai, escorregando. Ai, ai. Eu vou ver se depois eu coloco essas roupinhas aqui, ó, pra lavar, que é só suor, né? Meia, que a gente caminhou. Eu e o Xande caminhando, suja bastante roupa, porque é camiseta, a blusa de cima, a calça. A calça dele, camiseta, blusa de cima, meias, né? Então, suja bastante roupa, né? Ainda mais indo todo dia, sim. Eu já dei comida pro gordo, já trouxe a raçãozinha dele. A mel tá pulando pro lado, pro outro. E eu vim pegar agora, gente. Deixa eu ver aqui, ah. Eu vim pegar o meu regador, ó. Pra molhar minhas plantas. Ele não tá por aqui, não. Ah, tá sim. Ô, Godinho. Ô, Godo. Ó o Thor, lá na frente, ó. Fica atrás da mel o dia inteiro. Vem! Olha só, gente. O meu pezinho de pepino. Dá uma olhada. Que saiu até florzinha. Olha lá. As florzinhas amarelas. Eu vi isso aqui ontem. Saiu. A hora pronobis já tá subindo aqui, ó. Mas já tá precisando roçar aqui de novo, gente. Nossa, como nasce mato, né? No frio, no calor, nasce muito mato. Aí eu até falei pro Sandro. Falei, ixi, André. É bom a gente já pegar a roçadeira e passar, ó. Enquanto tá assim. Porque aí não precisa nem rastelar, né? Depois que cresce, aí fica aquele monte. Ó, e esse pedaço aqui cresce muito mato. Esse pedacinho aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Agora lá pra baixo, lá até que não. Tá vendo aqui? Esse pedaço cresce muito mato, ó. Só que é mato também que você passa a roçadeira, no minutinho sai, né? Aquela, senão é toceira, né? Ó o nosso pé de manga, gente. Cheinho de broto. Ó a Mel sentada lá, ó. Ela é doida pra subir nessa árvore aqui, ó. Ela conseguiu até metade outro dia. Ela até conseguiu. Ela veio correndo de lá, pulou na árvore e subiu metade ali, ó. Mas aí não teve onde ela apoiar. Aí, aqui, ó. Tem esses matos aqui, né? Mas olha lá na frente, ó. Quase não nasce mato, tá vendo? É mais esse pedaço aqui, ó. Ela conseguiu! Ah, não acredito! Eu não acredito que ela conseguiu, gente. Meu Deus do céu! E agora pra ela descer? E agora? Olha a altura que ela subiu. Meu Deus! Como que ela vai fazer pra descer? Não tem nenhum galho pra ela segurar. E agora? Ei! Essa é demais. Vem, Melchinha! Vem! Subiu, fia! Que orgulho de você! Até o gordo veio olhar o que ela tá fazendo. Vem, Melchinha! Aguei todas as minhas plantas, né? Como eu tava mostrando pra vocês lá, Mel fazendo bagunça. Aí já molhei todas as plantas. Agora eu vou dar uma ajeitada nesse quarto. Vou separar roupas aqui, ó. Que precisa lavar. E aí eu já lavo com essas roupinhas nossas aqui. Aí eu não sei. Eu queria fazer uma hidratação no meu cabelo. Mas tá tão cedo pra mexer com hidratação também, gente. Agora são oito e cinquenta e um. É que aí eu já tomava banho e trocava de roupa, né? Pra lavar a bendita das roupas. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Rumei minha cama. Eu abri a janela. Só que essa bonita aqui, ela fica pulando lá no campo. Depois de lá ela entra. Aí ela suja a parede aqui, ó. Então eu fechei o vidro. Aí depois quando ela sair daqui eu abro de novo. Mas eu vou passar um aspirador aqui pra manter limpinho. E vou espirrar o rosanescência aqui já pra ficar cheirosinho o quarto. Não vou mexer grandes coisas. É a minha cadeira linda, maravilhosa, ó. O pessoal falou assim. E não é que você conseguiu trocar a cadeira? Sim, gente. Eu conheço a filha que eu tenho. E ela tinha comentado uma vez que queria uma cadeira de rodinha. Porque a mesa dela é em L. E aí ela sai da mesa dela pra ir pra penteadeira. Ela tem essa mesa em L. E depois a penteadeira. Ela falou, ah, pra mim era melhor uma de rodinha. Aí o que eu fiz? Eu vi que era de rodinha, mas eu queria de pé assim. Aí eu fui lá, olhei, vi que a cadeira tava novinha, né? Aí comprei a cadeira. Mas, assim, se ela não ficasse eu ficaria. Só que eu tinha certeza que ela ia ficar. Aí o que aconteceu? Chegou aqui, eu passei um pano com álcool em gel, né? Da cadeira toda, antes de trazer pra dentro. Eu mostrei pra vocês. Aí ela olhou e falou assim, ô mãe, você não quer trocar comigo? E ela nem imagina que eu já tinha falado no vlog antes de eu comprar a cadeira, né? Aí ela mesmo veio e falou, mãe, você não quer trocar comigo? Aí eu falei, ah, falei assim, não sei, Amanda. Vê se você gostar da cadeira, né? Pra mim, tanto faz, né? Mas se você gostar, a mamãe troca. Aí ela pegou e trocou com essa daqui. Essa daqui é quase uma poltrona. Então, pra eu sentar, gravar vídeo, conversando com vocês, é maravilhosa. Ainda estou esperando o meu móvel, que estava pronta entrega há mais de um mês, né? E mandaram um e-mail ontem pro Xandia, porque ele comprou com o e-mail dele, falando que deu um probleminha. Ops, tivemos um probleminha com a sua entrega. E o prazo é até, deixa eu ver aqui no relógio, até amanhã, dia 11. O prazo é até amanhã. Mas, né, fazer o quê? Eu vou fazer o quê, gente? Vou passar um aspirador aqui no quarto e aqui no cantinho também que eu fico, né? E vou deixar bem já arrumadinho aqui dentro, porque durante a tarde eu fico mais pro lado de lá. Não sei o que esse ser fica atrás de mim. O que você quer, meuzinha? Então, aí o Xandia tá carregando ali o celular dele. Eu dei uma arrastadinha, que eu gosto de passar bem embaixo ali da cabeceira. E eu peguei todas as roupas que estavam ali. Só falta o boné, mas o boné eu vou ter que pôr de molho e lavar a mão. Ó, ele é branco. Eu comprei lá em São Paulo, antes da gente mudar pra cá. Foi a última vez que eu fui pra lá e eu peguei pro Kaique, né? Ainda eu falei, mas branco suja, Kaique, ah, mas eu quero. Só que ele nunca usou. Ele nem usa boné, né? E aí eu lembrei, vocês deram a dica, eu falei, ah, tem um boné aí novinho. E é branco, é uma cor que eu gosto, né? Aí eu peguei e usei. Só que ele tá, ó, dele ficar tipo assim, na mudança, joga pra um lado, joga pro outro, guarda com outras coisas, ele vai amarelando. Então, esse aqui tem que lavar a mão. Não tinha roupa pra lavar, mas aí eu peguei as roupas da caminhada do Xande, do serviço dele. Fui colocando ali, ó, é só a minha e dele. Tava tudo aqui pendurado. Então, já vou colocar daqui a pouco pra lavar, mas antes eu já aspiro aqui, já passo rosanescência e vou pra lá de uma vez só. Dei uma boa organizada na casa já, ó. Todo mundo já tomou café. Coloquei minhas roupas na máquina, aspirei meu quarto. Dei uma organizadinha na sala, coisa básica mesmo, esticar a manta do sofá. dobrar, né, a mantinha, guardar. Assim, pouquíssimas coisas, porque quando eu limpo a casa, a gente consegue deixar conservado, né? Aí fui vestir a roupa do Caíque também pra lavar, assim eu já aproveito e coloco tudo junto, né, economiza. Ó, no frio meu nariz fica vermelhão. E peguei agora aqui, ó, um cafezinho preto, sem açúcar. Agora vai dar 10 horas da manhã. Vou tomar um cafezinho pra ver se esquenta e desperta. Hã? Na luta, gente, na luta pra tomar café sem açúcar. Ai, não é fácil não. A Mel foi perturbar o gordo. Como pode, né? Ele tá dormindo e ela foi lá cutucar ele, ó lá. Ela é terrível, gente. Gordo! Gordo! Ó lá. Eu vou ficar aqui, gente. Vou fazer companhia pro gordo. Ó. Aí ele fica ali o dia inteiro. Ele deita ali, deita perto da janela, deita lá embaixo do pé de chuchu. Às vezes ele deita aqui, ó, por aqui, embaixo do pé de limão. E ali ele fica, ó. Ó lá. E muitas de vocês perguntaram, né, gente? Ah, e eu esqueci de falar mesmo. Eu coloquei o remédio de verme pra ele e ele comeu sim, tá? Ele comeu no meio da ração. Agora, depois de 15 dias, eu tenho que dar a segunda dose pra ele. Mas ele comeu. Coloquei na primeira refeição, ele não comeu. Aí deixei, eu falei, na próxima ele vai comer, porque ele vai sentir fome e eu não vou tirar o potinho. Aí eu fui lá e ele tava comendo, né? Ele nem percebeu que eu cheguei perto. Aí ele comeu tudo. Aí depois eu coloquei outra ração pra ele. Aí eu segui a dica de vocês de esmagar o comprimidinho, né? E colocar lá. Então, só pra esclarecer aí, sim, ele tomou certinho o remédio dele, né? Eu vou passar cera aqui nesse chão, porque senão eu nunca pego pra fazer isso, ó. Eu acabei de dar uma boa varrida nele, ó. Aí eu ergui a cadeira aqui, o banco depois eu vou dar uma arrastadinha. A mel tá aqui, já coloquei o tapetinho aqui pra dentro. Ó, tá vendo essa mancha? Espero que ajude a cobrir bem, né? Lógico que vai ser com o tempo. Acho que na primeira não vai tampar, não. Mas ele tá assim, ó. Tô lavando uma roupinha aqui, ó. Daqui a pouco já fica pronta pra poder estender. Aqui, ó, peguei a bacia pra pôr a roupa, achando que a máquina já tinha até torcido, mas ainda não. Aqui é tapete pra lavar. Esse paninho eu gosto de deixar aqui fora, porque eu sempre tô passando aqui em cima nas coisas, pra tirar o pó. Então, depois, quando eu abaixar a cadeira, eu limpo a toalha. E eu já peguei ali o xadrez. Eu só preciso achar a cera, tá aqui, ó. Aí a minha sogra falou que ela dilui direto no vidro aqui, né? Aí é pra eu pegar o xadrez, mexer, diluir aqui. Ela falou assim que ela joga no chão e já vai passando o pano em seguida. Aí eu peguei esse pano aqui, que é um pano de prato velho, mas é bom esse pano. Então, eu vou deixar pra isso, que ele também não é muito grosso, senão ele chupa toda a nossa cera. E só falta tirar esse balde, mas eu tirei lá, ó, aquela parte que tá o balde azul, ali é chão grosso. Quando a gente fizer aqui, ó, o restante do telhado, aí eu vou ver se o pedreiro faz aqui o cimento queimado também, sabe? Porque aí fica uma visão só e é muito fácil cuidar, né? Então, eu tirei, né, o risco de arado do Xande. A gente não tá usando, mas vamos começar a usar ele. E aqui é onde eu coloco minhas lenhas. Essas caixas eu uso pra colocar o fogo também no fogão a lenha. Então, aqui, ó, já varri tudinho, bem varridinho, né? Só vou tirar agora esse cesto daqui. E é isso, ó, tá assim o chão. Vamos ver, né, gente? Já misturei aqui, ó, pessoal, tá vendo? E já fiz aqui também, ó, peguei o rodinho. Fiz um furo no meio do pano, ó, pra encaixar o rodo e vou ir passando. Vou mexer bem, né, lógico. E vou passando aqui. E é só a diferença. Ó, até aqui eu passei, tá vendo? Olha a diferença do chão, gente. Lembra que tava uma manchona ali, ó, branca? Na primeira já deu diferença. Olha o brilho. Aqui tá sem, ó, tá vendo? Essa parte aqui tá sem, ó, tá vendo? E até ali tá com, ó. Ó, olha a diferença. Com cera, sem a cera. Nossa! O mais difícil, sabe o que que é? É a mel. O Kaique teve que pegar ela no colo e segurar ela lá, porque ela quer ficar pisoteando aqui. Aí ele tá olhando ela, enquanto eu passo, que não pode pisar durante 20 minutos. Olha só, pessoal. Já tô, ó, vindo aqui pra parte do fogão a lenha. Ó, arrastei a mesa pra um cantinho, passei, coloquei ela de volta pra pegar a cera em tudo, né? E olha só como tá ficando. Ó, pra lá também já passei. Pra lá acho que já pode até pisar. Tivemos que prender a mel, porque ela tava pisando por tudo, não teve jeito. Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui, ó. E aí eu saio por aqui e entro lá pela frente. Mas, olha só a diferença do piso. Nossa, ó, tá vendo? Só que tá indo quase toda a minha cera, viu? Porque, tipo assim, eu acho que nunca foi passado cera aqui. Então, tava bem seco o chão, bem seco mesmo. Você coloca um pouquinho, ele já suga. E isso que eu tô passando com pano fino, né? Porque se fosse, por exemplo, um pedaço de toalha, aí ele ia sugar bastante, né? A toalha ia sugar bastante. Eu acho que depois, as outras vezes, eu já não vou gastar tanto, né? Mas agora tá muito, tava muito seco o chão, sabe? Muito desidratado. Aí a cera tá... Até as partes ásperas lá, ó, ela pegou bem mesmo. Nossa, tô surpresa com o resultado, viu? Como já diminuiu bem aquela manchona, ó. Aí vai escurecendo com o tempo, né? Mas já camuflou bem. Olhando de longe assim, ó, ó o brilho que tá. Foi o que eu falei pra vocês. Aqui tava bem ressecado, né? Acho que nunca foi passado. Então, vai ser um processo, né? De vez em quando eu tenho que ir passando até ele hidratar bem. Mas gostei bastante do resultado, ó. Esse pedaço aqui já pode pisar, porque já faz mais de uma hora que eu tô passando do lado de lá, né? Então, aqui já secou. Era 20 minutos. Ele sugou bastante a cera, né? Aí agora as próximas eu não vou tingir de verde não, tá? As próximas eu vou manter ela em color. Porque aí só vai hidratando o chão. Na verdade, eu acho que aqui teria que ter colocado a bisnaga cinza. Eu acho que a bisnaga cinza ficaria melhor. Qualquer coisa eu compro uma bisnaguinha xadrez cinza e coloco e vou passando, né? Porque ele é meio esverdeado, mas ele é puxado pro cinza, não pro verdão. Mas eu gostei bastante. Escutando aspirador. Eu ia tomar banho, gente, mas tá tão cedo pra tomar banho. Ai, meu Deus do céu. É que eu quero fazer a hidratação, né? Ó, o Xande tá aqui dentro gravando no quartinho dele. Aqui, deixa eu ver quem que tá fazendo as coisas. E aí, Berenice? Fala um oi, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Cadê a Tissa? Você tocou a minha filha da cama? Não, ela entrou na coisa. Ah, minha mamãe... Minha mamãe é tocar o eu da cama, minha mamãe. Que vida! Gente, tô dando uma olhadinha no canal. Tô aqui na rede, sentadinha um pouco. Tô esperando dar horário pra começar a fazer o almoço. E eu tava olhando lá os comentários. Quero mandar um super beijo pra uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje, dia 10 de junho. Que é a Maria Aparecida Teixeira. Um super beijo. Um feliz aniversário. Parabéns. Claro que vai no dia seguinte, né? Vai um dia atrasado. Mas desejo tudo, tudo de melhor da sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Com muita saúde, muita paz, muita felicidade e muita prosperidade também, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o nosso canal. Maria Aparecida Teixeira. Um super beijo. Estendi a roupa aqui, ó. Pensa numa roupa cheirosa. Tô usando o Downy, gente. Ai, meu Deus do céu. Não é propaganda, não. Mas não dá pra comparar, né? Ó aqui, ó. As duas. Não dá pra comparar o Downy. Ontem, pra vocês terem uma ideia, eu lavei umas roupinhas e coloquei lá atrás, lá do outro lado, né? Que eu estendi bem cedo. Aí, deixei a roupa lá. Acredita que o vento tava batendo e tava trazendo cheiro. Lá naquela rede que eu tava sentada à tarde, vinha aquele cheiro de Downy. Eu falei, nossa, que cheiro gostoso. Aí, eu fui ver, eu falei, ai, é o amaciante que eu usei. Aí, eu coloquei a roupa aqui, só que o tempo, ó, tá bem cinzentado. Aí, eu vou ficar de olho. Por isso que eu não estendi lá do outro lado. Vou ficar de olho aqui. Gente, vou fazer o que agora? Vou lavar essa loucinha. E aqui, já tem um feijãozinho que eu coloquei de molho bem cedo, ó. Então, eu vou cozinhar esse feijãozinho aqui. Já deixo temperadinho pra esses dias. Vou lavar essa loucinha aqui do café, que é pouquinha, bem pouquinha. E vou começar a fazer o almoço. O que eu vou fazer hoje? Tem um pouquinho de arroz ali, ó. E eu tô cozinhando feijão. Feijão. E eu tenho um pouquinho desse macarrão aqui, que sobrou. Eu vou cozinhar ele e vou fazer ele com legumes. Então, eu vou usar essa seleta aqui. Vou usar uma cenoura que tem ali também. Vou fazer um refogadinho de legumes. E vou colocar o macarrão dentro, né? E eu vou fazer uma abobrinha refogada. Essa cenourinha aqui, eu vou descascar ela, que eu vou usar lá no macarrão. Aqui eu vou fazer refogar, então eu vou usar o pedacinho da que sobrou, que eu vou descascar. E essa daqui, que eu uso tudo de pouquinho. E aqui eu vou fazer um purê de batata, que o Xande ama purezinho de batata. Então, vai ser esse o nosso cardápio. Talvez ele faça um pouco de salada de alface, tá? Mas, basicamente, vai ser isso. Tem arroz, feijão, macarrão com legumes, pra quem quiser. Abobrinha refogadinha. Purezinho de batata. E tem linguiça também. Olha só. Já cozinhei o feijão. Aqui, olha o que eu fiz. Eu coloquei o macarrão. Gente, a minha comida é tudo prático, tá? Eu coloquei o macarrão aqui, e ele já está al dente. Aí, eu comprei esse grão de bico aqui, ó. Que ele já vem pronto. Você só deixa por cinco minutos na água fervente. A água já estava fervendo, o macarrão já estava al dente. Como é só cinco minutos o grão de bico, aí eu marquei, ó. E daqui cinco minutos eu escorro tudo. Porque eu vou fazer o macarrão com legumes e grão de bico, ó. Tá vendo? Aí, eu coloquei só um pouquinho do grão de bico aqui nessa água. Aproveitar que ela está fervendo. E daqui uns cinco minutos eu escorro tudo e faço um tempero. Já fiz o purê de batata, ó. Eu coloquei aqui porque esse tapoer aqui vai no micro-ondas, tá? Então, ó. Tá aqui quentinho o purêzinho, ó. Sai do fumacinha. Aí, depois, o que sobrar eu guardo pra ir comendo ao longo da semana. Por quê? Como a gente come bastante legumes, aí tudo que sobra é bom guardar assim. Porque aí, chega um dia que você pega e junta tudo e dá um prato bem colorido. Aqui, eu separei, ó. O feijão tá cozidinho. Vou temperar. Ali tem banha e alho, só. Vou deixar fritar bem, como vocês sabem. Aqui, eu já tirei um pouco pra congelar. Então, depois eu vou tampar e vou congelar esse potinho aqui. Ele equivale a 500 ml, tá? Mas cabe bastante feijão aqui. E vou temperar só esse pouquinho aqui, porque a gente come pouco mesmo, tá? É só pra aproveitar, porque aí já fica um feijãozinho cozido, congeladinho. Aí, é só temperar na hora. Ó, escorri a água. Deu super certo. Tá molinho, sabe? Al dente, né? Mais pra mole do que pra duro, tá? Então, amei. Amei a textura. E foi rapidinho. Cinco minutos na água quente. Aqui, eu estou fazendo a abobrinha. Ali tem arroz que eu só vou aquecer. Aqui, o feijão que eu já temperei. E aqui, eu fiz o quê? Peguei manteiga, alho, cebola. Refoguei bem. Aí, eu coloquei cenoura ralada e o tomatinho, que a gente colhe aqui mesmo, aquele pequenininho. E eu tô refogando, ó. Aí, eu vou colocar o quê aqui? Vou colocar um pouquinho dessa seleta de legumes aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui, sem a água, tá? E depois, eu coloco o macarrão. Vou ver o tanto de sal e coloco o cheiro verde. Aí, fica o macarrão com legumes. Tá? Só pra usar aquele restinho de macarrão ali. Coloquei aqui o nosso cheiro verde picadinho. Experimentei o sal, porque como tá úmido, é melhor experimentar o sal agora. Aí, eu coloquei a seleta também aqui, tá? E agora, eu só vou misturar esse macarrão que eu cozinhei e esses grão-de-bico. Ó a textura dele, ó. Tá? Gostei bastante. Super aprovado e muito mais prático. E o valor é igual, porque eu paguei R$11,00 em um quilo pra cozinhar. E R$11,00 no quilo pronto. Almoço pronto, pessoal. Olha só. Deixei o fogo até ligado no baixo, pra manter quentinho, que esfria muito rápido, né? Feijãozinho aqui, ó, temperado. Aí, depois, eu passo pra um tapoerzinho e deixo na geladeira pra ir consumindo ao longo da semana. Aqui, eu fiz abobrinha. Essa abobrinha aqui, gente, eu refoguei ela. E depois, eu coloquei um pouquinho de molho de tomate. Ficou uma delícia, tá? Aqui, o arroz que sobrou de ontem, então, só aqueci. Por quê? Porque tem macarrãozinho. Olha esse macarrão, como ficou bonito, ó. Tem grão de bico, tem cenoura ralada, cenoura em pedaço, tem ervilha, tem tomate. Ó. Ficou bem gostoso. Aqui, tem umas linguiçinhas que eu fiz na fritadeira elétrica. E aqui, o nosso purezinho de batata, ó. Então, já vou chamar o pessoal pra se servir, né? Antes que esfria, porque o fogão além, é bom de fazer a comida nele, é que a comida fica quente o dia todo. Aqui, é rapidinho pra esfriar, né? Mas, é isso, então. Vou chamar agora o pessoal. Bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Almoço de hoje, gente. Olha só que delícia. Aqui, eu coloquei uma colher de sopa de feijão. Uma colher de sopa de arroz. E uma colher de sopa desse macarrãozinho que eu fiz com legumes. Aqui, uma colher de sopa de purê de batata, tá? Pouquinho. Aqui, eu fiz abobrinha. Coloquei molho de tomate com a delícia. Então, pode ser à vontade abobrinha. E uma linguiça que eu fiz na fritadeira elétrica. Meio de 54, já almoçamos. E já ficou uma louça aqui na pia de novo. É vida, hein? Aí, aqui, eu vou esperar esfriar esse feijão pra passar ele, né? Pro potinho. E aqui, ó, o macarrão também que sobrou. Que eu acho que eu vou pôr num potinho pra micro-ondas. E aí, depois, eu lavo tudo. E eu vou dar uma olhadinha. O Xande acabou de trabalhar, gente. Acabou de sair. Ó, o portão tá terminando de fechar. Tá molhado aqui porque eu molhei as plantas. Aí, acaba pingando, né? Mas, olha como o tempo tá cinzento. E eu tô de olho aqui, ó. Nas roupas. A mel lá, ó. Ó lá. E eu tô de olho aqui nas roupas, né? Que eu tô com medo de começar a chover. Mas, assim, tá cinzento, mas ali tá o mormaço, sabe? Dentro de casa tá frio, mas ali tá mormaço. Mas tem alguma roupa seca. E aí, eu já vou tirando, né? E eu quero lavar meu cabelo agora e usar o kit salvação de novo. Tá bagunçado do boné ainda, gente. Eu vou fazendo um monte de coisa e vou esquecendo de me ajeitar, né? Mas faz parte. Aí, como eu tô querendo já lavar o cabelo, aí eu já aproveito e faço de uma vez só. Vou dar uma olhada aqui nessas roupas. Olha só quanta roupa. A minha blusinha aqui, ó. Minha blusinha quentinha. A mel brincando com o Thor aqui, ó. Esses dois é uma amizade, gente. Que eu não sei o que acontece, viu? Pessoal, a gente já precisa roçar aqui de novo. A gente nem deu conta, né? De terminar o que a gente tinha começado e o mato já cresceu. Olha só, onde eu não joguei mata-mato, que é esse pedaço aqui. Até porque tem os pés de tomate. Olha só. Como diz o Xande, né? Não dá nem pra piscar. Aí, ó. Ali é tudo tomate. Desde aqui até lá embaixo. Ali tá até com florzinha também. Tudo tomate, gente. E se eu não me engano, eu joguei uma semente de tomate italiano aí. Aí joguei. Pelo jeito é. Porque, ó. Tudo tomate, ó. Tem um ali, tem outro ali. Lá, ó. Tudo pede tomate. Aí vamos ver, né? Se vai nascer o italiano. Mas, o ruim de ser lá no canto é o quê? A gente vai fazer esse muro aqui. Tá bem... O pé do tomate tá bem aonde seria o alicerce do muro. Impressionante, ó. Aí, o nosso muro é até ali e até aqui onde acaba a casa. Esse pedaço aqui, ó. Essa parede. O Xande quer erguer o muro e fazer um murão só aqui, ó. Tampando tudo. Né? Então, a gente quer mexer nisso aí. E aí, com certeza vai ter que tirar o pé de tomate dali. Vai matar, né? Não vai ter jeito. A amizade dos dois ali, ó. Olha lá. Eles ficam brincando esconde-esconde. Pega-pega, sabe? Eu acho tão bonitinho. Todos a Mel briga. Mas esse daí, ela brinca o dia todo. Ela entra aqui só quando ela tá muito cansada que ela quer dormir. Olha só. Essas aqui são as roupas que você comia do Xande. A do Kaique e da Amanda, ele já veio buscar. Amanda também. Ficou umas quatro peças ainda lá pra secar. Mas eu, ó. Recolho, já vou dobrando e já guardo. Pra não amassar a roupa, né? Agora sim, roupas guardadas. Já fechei meu quarto, ó. Pra ficar quentinho. Eu tinha passado o aspirador. Passei o rosanicense aqui. Tudo. E fechei a janela do quarto, a cortina. Já pra ir aquecendo, né? Que a gente tá na época de frio e eu gosto de fazer isso. No calor eu deixo aberto o dia todo. Mas no frio não dá, não. E agora, eu vou fazer o quê? Vou lavar o meu cabelo. Eu ainda quero fazer a minha broa. Que faz tempo que eu não faço a minha broa. Eu tô sentindo falta. Eu vou lavar o meu cabelo. E vou fazer o mesmo esquema. Eu vou usar esse... Deixa eu pegar aqui, gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu vou usar. Ó. Eu vou usar esse aqui. Vou lavar duas vezes a raiz do cabelo. Bem lavado. Ele é da Gi Rapunzele, tá? Pra quem tá me perguntando. Eu deixo na descrição do vídeo o contato. É só vocês clicar e clicar em cima que vocês falam direto com ela. Até o WhatsApp dela eu deixo, tá? Depois, pessoal, eu vou usar esse aqui, ó. Aí, eu passo mecha por mecha, né? Coloco a touca, deixo. Depois de uns 20 minutos, enquanto isso, ou eu faço a broa ou eu lavo a loucinha. Aí, depois eu venho. Aí, eu vou tomar banho. Agora, eu vou lavar só o cabelo ali. Ainda bem que eu tenho a moretinha aqui da banheira. Aí, eu sento e lavo só o cabelo. Aí, depois eu tomo banho e já enxago o cabelo tudo. E aí, eu venho com o living, tá? Finalizando. Então, esse vai ser o procedimento. Então, bora lá? Não tá muito calor, mas vou cuidar do meu pelo, né? Que ele tá crescendo. Aqui, ó. Já tem outro pedacinho aqui, ó. Nossa, eu tô muito feliz, gente. Ele tá cheião aqui, assim, ó. Você pega agora, você já vê aquele monte de cabelo. Coisa que tava sem já, né? Mas, graças a Deus e aos produtos da Gi, tô recuperando o meu cabelo. Terminei aqui a minha hidratação. Agora, eu tenho que esperar, né? Pelo menos 20 minutos. Normalmente, eu deixo meia hora, tá? E agora, são 1h37. Então, acho que eu vou lavar essa loucinha. Eu deixo secando e vou ver se eu faço a minha broa, gente. Eu só tô na dúvida, por quê? Me mandaram uma receita de broa com aveia, farinha de aveia. Só que eu tô na dúvida, eu tô com medo de fazer e ela fica liguenta. Porque eu fiz um bolo e usei a farinha de aveia. Na hora, ficou maravilhoso. No dia seguinte, de manhã, eu fui comer o bolo, ele tava com uma liga. Sabe quando você corta aí, separa e fica aquela liga? Tava desse jeito, aí eu não gostei da textura. Então, eu tô em dúvida se eu faço com aveia ou se eu faço normal, com a farinha de trigo normal. Vamos ver, eu vou lavar a louça aqui e vou decidir. Enquanto descansa meu cabelo aqui, a loucinha já tá lavada. Mas, eu vou deixar pro Caíque secar. Eu só não guardei ali o sabão, porque depois eu já lavo essa loucinha da broa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com a farinha de aveia. Só que, eu estou com medo de eu não gostar da textura, então eu vou dividir no meio a receita. Que aí vai dar menos broas, né? Então, eu vou dividir no meio, ó. A receita, já tem aí no canal, pra vocês, tá? Que é a receita da broa de milho primazém. Vai duas xícaras de farinha de trigo. Então, eu vou usar uma xícara de aveia. Essa é a diferença. Eu vou dividir no meio, e o que é trigo seria a aveia, tá? Farinha de aveia. Então, eu vou colocar uma de farinha de aveia. É, um pouquinho mais de meia xícara de fubá. Uma colher de erva doce, porque eu gosto de bastante, né? O açúcar, eu já coloco menos mesmo, tá? E uma colher de fermento. Aí, a gente mexe tudo secos, e depois acrescenta o ovo. O ovo, seriam dois, eu vou usar um. Porque assim, ela vai dar menos. Se eu ver que ficou gostosa, que assim, né? Ficou com a textura igual, aí depois eu faço mais. Agora, se eu não gostar, pelo menos deu pouco, né? Senão, é perigoso perder os ingredientes. Dividi aqui, ó, as quantidades, tudo pela metade. Ó, tô até aqui com a receita, tá vendo? Vou mexer a parte seca. O jeito de fazer é igualzinho a minha receita, tá? A diferença é que no lugar da farinha de trigo, vai a farinha de aveia. Então, eu vou fazer pouquinho, caso eu não goste, pelo menos não perde muito. Mas, pode fazer a receita inteira aí, pra quem quiser. Aí, a gente vai modelar normal e colocar pra assar. E pedir a Deus pra ficar gostosa, né? Consegui dar o ponto, ó, pessoal. Só que eu tive que colocar um pouquinho mais de aveia. Eu coloquei mais duas colheres, tá? Aí, deu ponto assim, ó, pra enrolar. Agora, eu só vou fazer as bolinhas e colocar na forma. Pincelar uma gema, que eu já bati aqui, ó. E prontinho. Vou passar por cima e vou colocar pra assar. Coloquei pra assar aqui, ó, pessoal. Acho que deu certo, ó, tá vendo? Deu uma forma, porque eu dividi a receita no meio, né? Como eu tô testando, pra ver se vai ficar gostosa. Mas, assim, parece que vai ficar gostosa sim, tá? Ó, só pincelei a gema e coloquei pra assar. Agora, eu vou fazer o quê? Eu ainda tô com a touca no cabelo. Eu vou já lavar esses potinhos aqui. Já guardar o escorredor. Já seco aqui a pia. Já fica tudo limpinho. Duas e quinze. Já lavei, ó, o restinho da louça. Agora, eu vou colocar esse pano lá de molho, que é pano de prato. E tá garoando, gente. Não é aquela garoa forte, sabe? Aquela... Os chuvisquinhos. Você tem que prestar atenção pra ver que tá chovendo, né? Mas tá assim. Deixa eu colocar aqui meu pano. Aqui, ó, tá tudo arrumadinho. Aqui fora, ó, o chão. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o tempo. Ó. Eu acho que não vai aparecer. Só se ver nas árvores, assim, ó, no fundo verde, dá pra ver os pingos. Tanto que nem molhou ainda todo o chão, ó. Mas dá pra ver que tá úmido. Olha só. A tisa tá lá na cama da Amanda. Ó, a pedra já molhou, ó. Tá vendo? Olhando assim, parece que não. Mas tá garoando. Aí, aqui tá tudo ok, ó. Tudo limpinho. Aqui dentro também. Tudo limpinho. Olha só. Eu já fechei o vitrô. Já fechei o vitrô do banheiro. Fui lá atrás. Já dei a ração do gordo. Né? Porque esse caso, começar a chover forte, aí ele fica naquele cobertinho. E já tem ração lá pra ele. Aí eu tranco assim, ó. Toda vez que eu fico lá pra dentro, eu deixo a porta trancada. E só deixei um vãozinho ali. Porque a mel, às vezes, sai da uma volta e ela entra por ali. Aí, aqui tá tudo ok também. A sala tudo arrumadinha. Eu vou ficar de olho só esperando assar essas broas. Tá vendo? Ó, deixa fechadinho assim. Uma porque tá frio, aí já vai esquentando a casa, né? Aí, ó, só vou esperar assar essa broa aqui. Que aí eu vou tomar banho. Enquanto isso, eu vou fazer o quê, gente? Eu vou pegar minha roupa. Já vou colocando lá no banheiro. Já pego a roupa, pego toalha, tudo. Deixo tudo do jeito. Pra depois só tomar o banho. Então, vamos lá. Vou pegar uma roupinha quente. Ó, eu tirei as peças que estavam faltando e eu estendi a minha blusa, que é aquela marronzinha. Nossa, agora vai escurecer. Deixa eu acender aqui. Aí. Eu estendi aquela blusa minha aqui no closet, né? Deixei estendidinho ali, porque só ficou o punho úmido. Aí, seca rapidinho. E a do Kaique e a da Amanda também. Ficou uma peça de cada lá, faltando secar. Aí, eu recolhi, porque eu falei, ah, daqui a pouco já seca. Aqui dentro mesmo seca, né? Só deixar esticadinho lá. E é isso. Agora, eu vou pegar uma roupa, já vou deixar no banheiro. Enquanto a nossa broa assa. Voltei, pessoal. Cabelo lavado, hidratado. Já tomei meu banho. Já coloquei uma roupinha de frio aqui, ó. Terminei de assar as broas. Enquanto tava assando as broas, gente, eu aproveitei e dei uma ajeitada na unha do meu pé, né? Porque tava tenso. Da gente ficar só usando meia, da gente só ficar usando meia, a unha do meu pé tava tensa. Aí, eu peguei, passei um creme, deixei abolecer um pouco, aí dei uma limpadinha, né? Aí, as suas broas. Aí, eu vim, tomei banho, terminei de tirar, né? O produto do cabelo. Passei o condicionador. E agora, eu passei o leaving, né? Pra finalizar ele. Vou deixar ele secar, assim, natural. Eu tenho preguiça de usar o secador, gente. Ai, meu Deus. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado da broa. Deixa eu pegar uma espátula, porque eu ergo com a espátula ela. Soltei aqui, ó. Por isso que tá farelado, mas eu passo uma espátula reta, solta tudo, tá vendo? Ó, embaixo, como que ela ficou. Em cima, ela ficou douradinha por causa do ovo, mas não deixei dourar muito também, tá? Eu vou ver uma pequenininha, acho que essa daqui é a menor. É, tá mais fininha. Vou experimentar. Vamos lá pro teste, ó. Peguei uma pequenininha pra experimentar, pra ver se o sabor é igual a outra, né, gente? Senão, não adianta. Eu vou morder de novo pra ver se é isso mesmo. Vou morder mais uma vez pra eu ter certeza do que eu vou falar, tá bom? Pera aí. Gente, aprovado. Aprovado. Ela acha que fica até um pouco mais macia que a outra. Nossa, que delícia. Ai, devia ter feito a receita inteira. Ah, mas tá valendo. Pelo menos, né, não corri o risco de perder tudo. Ó, tá aprovado. Tá sequinha. Não ficou liguenta, mas tá perfeita, ó. Tá sequinha. O gostinho de erva doce no final tá maravilhoso. Super aprovado aí, ó. Pras meninas que deram dica, muito obrigada. Agora eu vou fazer ela assim, né, com farinha de aveia que é melhor do que a de trigo. Eu vou fazer ela assim, né, com farinha de aveia que é melhor do que a de trigo. E aí, com farinha de aveia que é melhor do que a de trigo.